Pampa Debates na Expo Inter 2019, oferecimento Biscoito Zezé, carinho que vem de família, estar a evolução constante, GBOX, a proteção certa para sua família, Cotrijal, todos juntos somos fortes, Castro, sabor irresistível, experimente, crie e invente, Ciavis 2019, 27 a 29 de agosto em São Paulo, Alibenha, carne suína que o mundo aprova, 42ª Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro em Esteio, inspiração que vem do campo, FECO Agro RS, um trabalho de união no cooperativismo gaúcho, BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento, CIMERS na Expo Inter 2019, conexão com produtividade, Chevrolet Trailblazer, venha conhecer, Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento, Unimed na Expo Inter 2019, toda proteção para cuidar de você, a região leste do Uruguai espera você de braços abertos no próximo feriado, Vosco do Brasil, sabor com qualidade total, e Rede Ideia, certificação digital, somos uma rede em uma só ideia. Pampa Debates, oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano, Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, igual ao Ban Recompras, só outro Ban Recompras, e Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente do Parque Estadual de Exposições Assis do Brasil, em Esteio, o sublimo bem Esteio, porque Esteio definitivamente aderiu ao parque, assumiu o parque, e nós, eu habituado sempre com o meu telefone de lapela, o meu microfone de lapela, agora o microfone de mão, então, no caso, aderiu ao parque, assumiu o parque, e nós temos o prazer de aqui estar, porque Esteio definitivamente é importante, desde 1972, na história da Expo Inter, veio do Menino Deus, e aqui chegou já com uma feira internacional. Aliás, existe até uma ideia de que se compute as feiras anteriores, que não eram feiras internacionais, e passemos a ter, como lá em Palermo, na Argentina, nas centuagésimas, não sei o que, feira, não sei quantos que aconteceram, até a primeira, que foi no Campo da Várzea, lá no Parque Farroupilha, frente ao Colégio Militar. Governador Germano Rigoto, prazer em ter aqui. Olha, igualmente uma alegria voltar aqui, a nossa Casa da Pampa, aqui no Parque Assis Brasil, e sabendo que, durante esses dias de Expo Inter, praticamente aqui na Casa da Pampa, que passa todo mundo, que realmente pode, efetivamente, dizer alguma coisa sobre o agronegócio, sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil, tanto em termos de economia, como principalmente a questão das nossas exportações. E eu fico muito feliz de voltar nessa sede, que eu tive a alegria de colocar a pedra fundamental, aqui na Casa da Pampa. E inaugurar depois. E inaugurar depois. Então, durante o período em que nós governamos o Estado, é que praticamente se iniciou e se terminou esse local, que tem sido muito importante para o sucesso das Expo Inter que tivemos ao longo desses anos. Leonardo Pascoal, nosso prefeito de Esteio, terra da Expo Inter. Poderia ser um bom eslogan, não é? Esteio, terra da Expo Inter. É, claro. É um eslogan informal da cidade. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os colegas de debate. Poderia, sim, porque a cidade é a capital latino-americana do agronegócio. E, ao longo desses nove dias, aí se transforma quase que na capital do Rio Grande também. E nós estamos muito animados, com o primeiro final de semana de Expo Inter, com perspectivas excelentes em termos de público e de negócios. Foram mais de 140 mil pessoas que passaram aqui por Esteio, aqui pelo Parque Esses Brasil, ao longo desse final de semana. Para ter um comparativo, a cidade toda tem 85 mil habitantes. Só ontem, no domingo, passaram pelo parque mais de 93 mil pessoas. E 50 no sábado. E 51 mil pessoas no sábado. Então, a tendência, eu acredito, a gente deve ultrapassar 400 mil pessoas ao longo dos nove dias, fazendo uma grande feira. E os números também da comercialização até agora indicam que a gente deve superar também os números da edição de 2018. Vendo vocês dois juntos, o nosso prefeito, Leonardo Pascoal, o nosso secretário de Vila Costela, com quem que eu posso estar me lembrando nesse momento? Do nosso viaduto aqui, que liga 448 ao Parque Estadual, das posições do Brasil, que está ali só a partir de lá, com a cabeceira pronta, lá de cá não está. Eu cheguei a acusar os prefeitos, aqui o próprio prefeito Pascoal, por não terminar, mas não é obra nossa, é obra federal. É uma obra do DENIT. Os dois 300, então. É uma obra do DENIT. Infelizmente, o DENIT não colocou na concessão, quando foi feita a concessão da 448, poderia ter que colocar para a CCR fazer a conclusão. A gente agora está tentando, juntou o DENIT, a inclusão para o orçamento de 2020, para fazer a execução. Projeto pronto, em torno de 5 milhões de reais. O senador Heinz também tem ajudado muito nesse sentido. E ontem mesmo a gente conversava com várias entidades. O deputado Heinz estava lá conosco. Quanto tempo está pronto a ponte, o viaduto e a alça? Desde que a 448 foi inaugurada. Pois é, quantos anos faz isso? E é um retrato, realmente, dessa falta de planejamento, que permeia boa parte das obras públicas no Brasil, porque o viaduto foi feito, faltou só a cabeceira, realmente. Mas ontem a gente estava lá na final do Freio de Ouro, o deputado Heinz estava presente, se colocou à disposição, e junto com várias entidades ali, o Chico Fleck, da Associação do Cavalo Crioulo, e outras entidades, o Farsul, enfim, nós vamos criar um movimento no sentido de tentar pressionar realmente o governo federal, o DENIT, especialmente, para que consiga incluir isso no seu orçamento. Não é um valor tão alto. E ontem, como a gente teve esse público tão expressivo, de mais de 93 mil pessoas, teve gente que levou 3 horas de carro para entrar no parque. E a conclusão do viaduto iria, não iria resolver todos os problemas, evidentemente, porque era muita gente, mas iria desafogar um pouco para que a gente pudesse utilizar mais a Avenida Celina Creff, que é o lado do Parque São Brasil. Todos nós que já vimos falar em nó cego, o que se deu nó cego no trânsito aqui, foi uma loucura. Ninguém conseguia ir para lado nenhum. Parou tudo. Jovem do Costello, o secretário dos Transportes. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite a todos os meus colegas de mesa, em especial aos meus colegas de Assembleia, ex-governador Germano Rigoto, nosso prefeito aqui da cidade, que nos acolhe, aliás, minha, nossa cidade. É sempre uma alegria, Paulo Sérgio, estar contigo aqui na Casa da Pampa. Mas eu não sou filho de Guaporé, mas moro aqui há 56 anos. É, em Esteio. Que maravilha. É, constituí família aqui, dois filhos, um neto. 57 anos, praticamente, já de Esteio. Não tens neto? Tenho neto de 3 anos. As tuas ações acabaram de cair 30% no mercado. É, caíram? Não, acho que tenta. Normalmente, sobe. Mas, Paulo Sérgio, acho que é importante, é importante, Paulo Sérgio, que tu levantasses aqui, aproveitando a estado do nosso deputado, Afonso Henrique, que aqui está, que tem sido um grande parceiro do estado com a bancada gaúcha e do nosso líder, o governo Frederico, com os meus colegas. Há um projeto, bem dito pelo nosso prefeito Pascoal, de que há, junto à bancada e junto ao DENIT, um estudo já, e se tem feito reuniões com a região, sobre a continuidade da 448 até a cidade de Portão. Porque, quando se pensou, Paulo Sérgio, a 448, Frederico, o que ocorreu? Se pensou para desafogar aqui a região metropolitana, mas esquecemos, Rigoto, da serra, né, que desce e que vem, na verdade, acabando agora, afogando todo o Vale dos Sinos. Então, há um estudo de DENIT já, para que tenhamos aí a inclusão do projeto, já dito, inclusive, pelo nosso prefeito aqui, para que, em breve, possamos ter novidades. Mas, a duplicação também e a conclusão da EAS 118 vai ser uma que vai contribuir e muito para a ligação e também desafogar a EAS 116 e colaborar aqui com a Bela Feira, que é a nossa Expo Inter, como já também, em um final de semana, atingimos aí quase 150 mil pessoas aqui visitando a feira. Teremos grandes negócios aqui na feira, não tenho dúvida nenhuma, e o Estado, a sociedade, ganha os segmentos, pode ser do agronegócio, da indústria, da agricultura, enfim, certamente é que ganhem também com isso, além dos visitantes. O Senar RS está presente na Expo Inter, promovendo oficinas sobre bem-estar animal, sobre a importância do uso da farinha do arroz na alimentação e apresentando aos visitantes o programa Deriva Zero, um curso completo para a formação na tecnologia de aplicação de agrotóxicos. de forma responsável e segura com o meio ambiente, os alimentos. Visite os espaços do Senar RS na Expo Inter. Senar RS, vamos juntos pelo crescimento. Nosso eterno ministro aqui da agricultura, Omar Novak. O Novak, o Blairo Maggio, ao mesmo me corrigiu, eu falei Omar Novak, não é que é uma tendência do gaúcho, não, é Omar Novak. É isso aí. Prazer em ter logo aqui. A alegria minha de participar aqui com essa mesa seleta, quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores que nos assistem nesse momento e dizer que essa feira aqui representa a força do agronegócio, a força do campo. Nós temos um de cada três empregos formais no país vindo desse setor, responsável por quase 50% das exportações brasileiras, responde por quase 25% do PIB, portanto, é um setor expressivo, é um setor que vem sendo reconhecido, mas ainda pouco valorizado. E são programas como esse que levam o campo para a cidade que faz toda a diferença, que faz com que o campo seja cada vez mais valorizado e que nós consigamos ter o reconhecimento e isso se traduz em ações reais. Porque eu digo sempre que da porteira para dentro o campo, o produtor rural funciona muito bem. Nós temos que trabalhar nas travas que atrapalham o desenvolvimento desse setor e essa é a missão que nós temos e como podemos discutir aqui soluções, nós temos condições de levar e fazer com que criemos uma grande corrente do bem, esse é o grande desafio, Paulo. E eu, o quarto ano seguido que participo aqui dessa feira, nos três anos anteriores não tive muito tempo para visitar aqui os estandes, hoje eu tive a oportunidade de sair, visitei vários estandes, percebo o otimismo, percebo uma mudança do ambiente, o presidente Bolsonaro tem trago uma esperança renovada às pessoas e isso faz toda a diferença. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer com que o campo deslanche de vez, que o agronegócio possa crescer ainda mais. E eu digo sempre, se nós fizermos alguma coisa, se nós conseguimos avançar um pouco, ninguém segura o Brasil. O Brasil é o país do futuro, nós temos que fazer com que ele seja o país do presente, isso fará toda a diferença. Fila Brava e 5, Codive, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul está convidando toda a nossa audiência para visitar a Expo Inter 2019. As concessionárias de carros, motos, caminhões e máquinas agrícolas estarão lhe esperando com diversos produtos em exposição. Venha conferir estes lançamentos de mercado com modelos consagrados, com condições especiais para fazer a troca do seu veículo. Lembre-se, comprar um veículo novo, semi-novo em uma concessionária filiada, Fila Brava e 5, Codive RS é a certeza de um negócio seguro, uma chancela. São veículos com procedência segurada e garantia de compra. Conheça todas as concessionárias filiadas à entidade, acessando 5Div Евen, o 5Div RS, as entidades, as concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul presentes aqui na Expo Inter 2019. Meu caro Rodrigo Lonezoni, nosso deputado estadual, que hoje teve oportunidade de entregar o troféu do Senado Sul a seu pai, Onyx Orneza. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores, aos colegas aqui que dividem essa grande e pesada bancada aqui. Talvez em quilos o mais pesado seja eu, mas pesada em competência, em liderança política. Realmente, parabenizar a Rede Pampo, o Sul, o Senar, pela linda festa que foi realizada ontem, premiando aqueles que se dedicam ao fortalecimento do agronegócio. E eu queria concordar aqui nessa minha primeira participação com o nosso ministro, no que diz respeito a que o produtor, e a Expo Inter talvez seja a maior vitrine brasileira, da porteira para dentro. O produtor brasileiro, o produtor gaúcho, tem, em regra geral, condição de competir com qualquer mercado mundial. E nós temos uma dificuldade absurda da porteira para fora, justamente daquilo que fala em relação ao nosso sistema de infraestrutura e logística. Muito fruto da ineficiência da nossa máquina pública, que ao longo dos anos não conseguiu resolver esses problemas. E falo isso para chamar a atenção da importância que nós todos, agentes públicos, sociedade, a sociedade civil organizada, precisamos ter na discussão e na aprovação das reformas que o nosso Brasil precisa. Eu sempre digo que o Brasil é o país, talvez, da mais alta carga tributária do mundo, das mais altas amarras burocráticas, tem problema de infraestrutura, e mesmo assim nós temos um campo altamente competitivo, nós temos produtores que mantêm e sustentam a nossa economia através da atividade primária. Imagina se nós tirarmos estas amarras, o Brasil, não tenho dúvida, se torna uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, para que a gente possa construir isto, é absolutamente importante que nós aprovemos, seja aqui no Rio Grande do Sul, está aqui o líder do governo na Assembleia, o deputado Frederico, que vem conduzindo esses processos dentro do nosso parlamento, seja em âmbito nacional, que nós possamos aprovar as reformas para que o Estado brasileiro possa se tornar mais enxuto, mais ágil, e que possa investir naquilo que é importante para as pessoas e que nós possamos definitivamente destravar a roda na nossa economia. A Libem é uma empresa gaúcha, suas unidades produtivas ficam localizadas no noroeste do Estado, mas seus produtos são comercializados em todas as regiões do Brasil, além de exportar para mais de 30 países. Uma das mais importantes produtoras de carnes suínas do Brasil. A Libem possui produção própria, o que lhe garante a procedência da matéria-prima, levando até a mesa do consumidor uma carne saudável, saborosa e com qualidade. A Libem, a carne suína que o mundo aprova. Deputado Federal Afonso Rã, porte rural de armas, trabalho extraordinário seu como relator da matéria. E aprovado. É verdade. Primeiro, lhe cumprimentar, Paulo Sérgio, cumprimentar os companheiros de mesa, governador Rigoto, com o qual trabalhei com muita honra, prefeito Leonardo Pascoal, secretário e deputado Costela, Novak, com o qual trabalhamos também, junto com o ministro Blairo Maggi, e também como secretário executivo, e também o Rodrigo, que chega agora à Assembleia Legislativa, Lorenzoni, e um colega de longa data do agro, começamos juntos lá com o Frederico Antunes. Então, dizer que esta conquista é uma conquista dos produtores rurais, de quem vive, trabalha e produz lá no meio-grão. Hoje, quando você possibilita, e a lei só falta agora ser sancionada pelo presidente Bolsonaro, que, aliás, eu fiz uma sugestão quinta-feira passada, eu liguei ao gabinete, ao chefe de gabinete, ao Sérgio, e... Você está ligando para o chefe da Casa Civil. Pois é, para o Onyx? Não, com o Onyx que eu já havia falado. Já havia falado o seguinte, o Bolsonaro, com a previsão de vir aqui, o nosso presidente, ocasião para ele dar publicidade à lei, sancionar, que é permitir a posse da arma nos limites da propriedade. E no sentido não de armar o campo, mas de preservar a vida de quem está lá no meio-grão, que está desprotegido, que o celular não tem contato, que as forças policiais não chegam e que, na verdade, há uma sensação e uma situação de insegurança. E isto nós precisávamos, debatemos muitos anos, eu sou, vamos dizer assim, quem protagonizou esse assunto há seis anos, nós vemos trabalhando, autor da lei já de 2016, o projeto de lei, e, felizmente, conseguimos votar no Senado, há 40 dias atrás. Votamos agora, na terça-feira passada, obtivemos 331 votos para solicitar a urgência e 321 votos a favor. Inclusive, não estava presente os dois dias o presidente Rodrigo Maia. Coisa difícil. Você aprovar um projeto dessa dimensão, que tem o debate, que tem a polêmica, tem todos os aspectos, mas foi sensibilizado de que o rural precisa proteger a vida e dar o direito de legítima defesa a quem está lá no meio rural. Fertilizantes Piratini. Fertilizantes Piratini. Superene, nitrogênio estabilizado. Deve estar aí no seu vídeo. Já, já, agora temos aí o fertilizante Piratini do nosso amigo Claudino do Mário da Roça. CIMERS Máquinas Agrícolas, com apoio do Cicred, entre tantos, da Expo Inter. Os problemas de saúde do Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estruturas e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. precisamos priorizar a excelência. É isso que o CREMERS defende. Acesse por mais saúde o nosso saúde.com.br e saiba mais. Frederico Antunes envolvido em vários projetos aí, painel da reforma tributária aqui na Expo Inter. Ele está envolvido também na questão relacionada à comercialização do Mercosul, à Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais. Nosso líder do governo, Eduardo Leite. Paulo Sérgio, prazer estar novamente contigo, com todos os nossos telespectadores, com os nossos parceiros da mesa e dizer que eu fico muito feliz de poder acompanhar a Expo Inter em mais de três décadas de existência e tive a honra de poder ser secretário de obras do governador Germano Rigotto e naquele período de 2002 a 2006 tocou também a responsabilidade pela orientação do governador. Nós fazemos a remodelagem do Parco Assis Brasil, as melhorias, etc. E uma das obras foi esta aqui em parceria com a Rede Pampa. Acho que 15 anos, Paulo. Pode ser? Não me lembro bem a data, mas... Ah, 15, foi 2005, né? Estamos completando 15 anos com muitas atividades patrocinadas pela Rede Pampa, com a presença de autoridades nacionais, internacionais que passaram por aqui e que conseguiram, através da interação, conhecer um pouco mais a capacidade, a vocação e o trabalho do homem e da mulher do estado do Rio Grande do Sul, do campo e das cidades também, porque aqui é uma integração, é a cadeia produtiva que se une. Nós temos produção primária, nós temos produção dos serviços, nós temos indústria e temos comércio, todos eles instalados aqui no Parque Assis Brasil, interagindo. E nessa interação, nós valorizamos o que nós sabemos fazer e, logicamente, aprendemos gargalos. E lutamos, e pelo menos esta deveria ser, se não é, me parece que sim, a grande proposta, nós lutamos conjuntamente para atingir os objetivos que ainda não atingimos. E quando ganha o campo, ganha todo mundo, inclusive no que diz respeito à sustentação do homem no campo, à sustentação e evitarmos que o êxodo rural, ele continue acontecendo. Então, realmente, é um palco fantástico, diversificado, importante e instrutor. Nós vamos fazer dois debates, Assembleia Legislativa, parceira, junto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul e o SESCOM, nós vamos fazer na Ossergs, abrilhantado lá pelo painel que estará participando o ex-governador Germano Rigotto, um debate sobre a reforma tributária. O autor de uma das propostas, o deputado Baleia Rossi, considerada uma proposta que tem mais apoio. Considerada a proposta mais madura, mais debatida, etc. E que foi lastreada na proposta de Germano Rigotto lá no governo Fernando Henrique Cardoso. E por isso que nós convidamos o governador Germano Rigotto, eu estava lendo um artigo hoje que ele escreveu em um dos jornais de circulação do Estado, fazendo ali uma narrativa muito perfeita em relação ao que está sendo proposto. E também vamos contar com a presença do secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o secretário Marco Aurélio, vamos contar também com a participação da FENACOM e todas as federações vão poder comentar os seus pontos de vista sobre o que vai ser dito. Baleia Rossi, eu falei, vai ser um dos debatedores. O governador Eduardo Leite vai abrir os debates, será às nove horas, a partir das nove horas, lá no Sescom, quinta-feira. E na quarta-feira, a véspera, o dia anterior, aqui, ao lado, na Casa da Assembleia Legislativa, no auditório da Assembleia Legislativa, nós vamos convidar autoridades que têm conhecimento do acordo que foi feito entre o União Europeia, recentemente, o União Europeia e Mercosul, e embaixadores, ministros, técnicos de federações, vão fazer, então, vão externar seus pontos de vista em relação à cronologia da aplicação, e o que pode trazer de resultado para nós, e ouvir perguntas daqueles que tiverem interesse de saberem um pouco mais sobre o assunto. Crédito sustentável para economizar na conta de luz. A Unicred tem. Torne seu projeto sustentável uma realidade. Visite a Casa da Unicred na Expo Inter e conte com taxas especiais a partir de CDI mais 0,39% ao mês. Você paga em até 60 meses e financia até 100% do projeto. Ofertas até 24 de setembro. Não perca essa oportunidade. No churrasco de domingo, tem Castro. No almoço da família, tem Castro. No esquenta com os amigos, tem Castro. Depois do futebol, tem Castro. No happy hour do trabalho, tem Castro. Com arroz, com feijão, com tiragosto ou no macarrão, tem que ter Castro. Para toda hora e em qualquer ocasião, linguiçinhas e salsichões da Castro. Aqui na Casa da Pampa, tem Castro. Combina com você e com todos os seus momentos. Se experimente, crie e invente. Castro, sabor irresistível. O nosso querido secretário dos transportes, daqui a pouco estará entrando aqui a nossa presidente do TRE, Marilene Bonzanini, a desembargadora. Eu quero te reservar, então, esse espaço para que tu fales, já que o Neymar está chorando tanto aí com referência, aos atrasos dos pagamentos da obra lá da rodovia que liga Caras e o Anambitoque. O governo já colocou em dia o pagamento. Paulo Sérgio, primeiro, que para nós falarmos de obra, sempre uma alegria, porque primeiro, nós damos continuidade, mesmo com todas as dificuldades do Estado do Rio do Sul. Poderíamos elencar aqui todos os governos, e aqui tem nosso sempre governador e ex-governador Germano Rigoto, com a composição de muitos outros partidos que colaboraram com os governos. Então, nós não colhemos para trás, é para frente. E entre elas, a 142, que liga, não me toque, a cidade de Carasim. E que, aliás, o Paulo Sérgio é embaixador dessa rodovia. É embaixador da rodovia, porque lá também... Estou perguntando. É, porque lá também nós temos a exemplo do nosso Parque Assis Brasil... O Eduardo Bolsonaro pode ser embaixador e o Alisson? Não, não, não. E, aliás, e lá temos também a Expo Direto, exatamente, que ocorre também. Nós temos o compromisso que o governador Eduardo Leite tem dito desta obra, fazer a entrega desta obra antes da próxima Expo Direto, que é um trajeto de suma importância para toda a região, não apenas pelo significado que ela tem dessa ligação asfáltica entre não me toque e Carasim, mas pelo que ela representa para a região. Mas não é esta, apenas as rodovias. Mencionei há pouco a questão da Ré 118. Eu quero dar um depoimento. Lembra que nós... E dizer que é uma alegria, Paulo Sérgio, que se dá um rigor. Secretário, lembra que eu falei aqui no programa, Paulo, sobre a situação da 122. E eu quero dizer que passei pela 122 agora e vi máquina em máquina trabalhando e recuperando a 122. Então, aquilo que o secretário Costella prometeu, ele está fazendo. Realmente, a recuperação é impressionante, a quantidade de máquinas trabalhando. Claro que com todo o transtorno de interrupção, de trânsito complicado, mas está funcionando. E a 118? A 118, nós, o governador Eduardo tem dito que estamos aí como prioridade que possamos entregá-la até maio do ano que vem. Eu prefiro dizer aqui para o prefeito, o meu prefeito aqui da cidade, não, eu digo assim, vamos entregar a 2020. Claro que nós elencamos aí uma regra e um critério de apenas Paulo Sérgio também anunciar aquelas obras que a Assembleia tem sido grande, parceiros, e tem dois colegas aqui, o Lorenzoni e o Frederico, que tem que conduzir toda essa questão. além da bancada Gaúcha Federal, que já mencionei, que tem sido grandes parceiros, inclusive nos acessos municipais, mas nós temos divulgado as obras Paulo Sérgio, que nós temos certeza do início, meio e fim, quando iniciamos e quando vamos entregá-la, ministro. Este é fundamental e entre elas, o Germano que Rigotto disse a 122, temos a 168, a 377, tantas outras obras que vamos entregar. A 118, Paulo Sérgio, o ano que vem. Eu passei lá agora, ali entre São Vicente e São Francisco de Assis, e me ligou, e me ligou. Eu te liguei de lá, todas as bombas que o Kim Jong-un largou na Coreia do Norte, caíram lá. É só buraco, não é buraco, é cratera. É cratera, é verdade, Paulo Sérgio, tu tem razão, temos muitas rodovias ainda que necessitam de recuperação, mas estão elencadas aí para a sua recuperação no decorrer deste ano e talvez ainda, Paulo Sérgio, tenhamos algumas que vai ficar para o ano de 2020. Mas, obrigado aí. Eu quero agradecer a tua gentileza, vai entrar a desmargadora Marilene Bonzanini, não vou falar sobre urna eletrônica para ela, nem as suspeitas. Eu vou para uma outra agenda aí. Não, então tá, te agradeço muito. Paulo Sérgio. Um abraço aos meus colegas. Muito obrigado. Fertilizantes Piratini, super N, nitrogênio estabilizado, que está aí no seu ar, na nossa piratina, Piratini, que está conosco sempre nas exposições feiras do Rio Grande do Sul. França, Itália e Argentina, ou mesmo Portugal. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 14,93, na Getúlio Vargas, 11,35 e na Lipo César, 203. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PHD em Oncologia, titular do Clínica, o nosso Gilberto Schwarzman. Fala aí, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e nem imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele. E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele, onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Desembargadora Marilene Bonzanini, nossa presidente do TRE do Rio Grande do Sul. Prazer tê-la aqui e receber a sua honrosa visita aqui na Rede Pampa e na Expo Inter. A senhora já tinha vindo na Expo Inter em outras ocasiões? Já faz alguns anos, mas é um imenso prazer estar aqui nos estúdios da Rede Pampa e participar do seu programa. Com esse time aqui de craques, né? Pois é. Olha, é um time de peso. Estava até me sentindo mal, desembargadora no meio de tanto homem. Graças a Deus que a senhora chegou. Pois é. É uma representante feminina. Não, não. E uma desembargadora do seu porte realmente compensa esses homens todos que estão aqui, viu? Muito obrigada. Tudo tranquilo? Tudo, tudo tranquilo. Assunto urna, eu acho que já esgotamos, né? É, eu acho que... O que estranha, governador, meus amigos aí, o Brasil quando dá um passo à frente em tecnologia, que a urna eletrônica colocou o Brasil à frente em todas as outras nações. E aí tem gente que contesta. Tem gente que contesta mais que o Varte. É uma coisa impressionante. É um negócio que agilizou, é um processo que deu mais dignidade. Eu faço cobertura de eleições deles de um voto a voto. Cheguei a passar uma vez de 17 horas à frente da televisão. Frederico lembra disso, dando resultado. O governador lembra também resultado de eleição. Agora era um piscar de olhos. Isso é tecnologia. Então, nós temos que saudar essa tecnologia que a justiça eleitoral trouxe para todos nós, para a sociedade brasileira. E temos que nos orgulhar dela. Com certeza, com certeza. O TRE, agora, nesse ano que não é eleitoral, está trabalhando bastante nas campanhas para a biometria. Inclusive, aqui no... Eu queria agradecer que a senhora botou um posto na Rede Pampa e foi um sucesso, que a vizinhança toda foi para lá, viu? Sim, sim. O atendimento foi muito bom, excelente. Nós estamos, inclusive, com vários postos em determinados locais. Agora é no foro central. Amanhã teremos um atendimento. O início vai ser pelas 11 horas na fase. Também há a disposição. Já temos um cronograma para atendimento em vários locais, bairros mais distantes, que as pessoas têm menores condições de deslocamento. a fim de que garantimos que esse pessoal consiga fazer essa revisão biométrica. Principalmente aqui em Esteio. Aqui em Esteio nós estamos... Estamos nesse processo aí. Eu tenho conversado com a presidente. Pela preocupação que nós temos, não é uma realidade só de Esteio. Boa parte dos municípios que precisam fazer o recadastramento com a biometria, o percentual de comparecimento ainda está muito abaixo do que deveria ser. E a gente sabe o que acontece. Chega lá nas últimas semanas, filas quilométricas, um transtorno danado. Então, a gente tem feito um apelo aí, a prefeitura também tem se somado junto com a justiça eleitoral para incentivar. Aqui o cartório eleitoral de Esteio tem feito plantões em alguns finais de semana também para atender a população. Então, a gente precisa realmente que as pessoas se conscientizem e vão, procurem a justiça eleitoral para fazer a biometria, porque senão a gente corre o risco aí de ter uma redução significativa do eleitorado, que é prejudicial para a democracia. Nós temos aqui cinco que participam de eleições. Todos, graças a Deus, foram, quatro foram reeleitos aqui. Muito bem sucedidos. Foram bem sucedidos. O governador Germano Rigotto não quis concorrer, mas os senhores todos têm a sua avaliação a respeito da urna eletrônica. Alguns já participaram, não é o caso do Rodrigo, nem do Leonardo, de eleições anteriores no voto a voto. Como é que vocês se reportam a respeito da urna eletrônica, deputado Afonso Guerra? Olha, eu acho que o brasileiro, o eleitor, porque o papel do Tribunal Regional Eleitoral e da Justiça Eleitoral no âmbito nacional e a ação em cada município, eu acho que as eleições cada vez têm que serem mais transparentes. E o voto tem que ser o mais democrático possível e com transparência também, com liberdade. Eu acredito que nós ainda temos que evoluir ainda bastante no sentido de deixar o eleitor decidir à vontade, de que ele possa tomar a decisão em função das suas escolhas, dos seus representantes, de maneira a ser aquela escolha o mais voluntária possível, e é isso que precisa, na minha opinião. Acho que os debates em termos políticos hoje, nós precisaríamos abrir mais espaço. Eu tenho uma queixa do espaço do deputado federal. Eu tenho inserções de 30 segundos, quatro, para apresentar o meu trabalho que fiz e o trabalho que propomos para a legislatura para frente. Então, eu acredito que em termos, mexendo um pouco mais no conjunto das ações necessárias, eu acredito que isso vale para deputado estadual, para deputado federal, no sentido de que nós tenhamos um tempo a mais e provocar um cenário de oportunidade para que nós possamos fazer, fazer esse debate, fazer essa interação, e aí, nós termos um tempo maior, porque há uma limitação muito grande de tempo. Acho que a urna, ela passa a ser cada vez de maior confiança. Tem a tese do voto impresso, no sentido que foi desenvolvido principalmente no Rio de Janeiro, em outros momentos, mas eu acredito que pela lisura das instâncias de quem está na representação destes órgãos, merece confiança. e hoje, de uma maneira geral, a política preconiza a desconfiança. E isto é um paradigma, na minha opinião, é um tema muito amplo, e que eu acredito que nós devemos vencê-lo, inclusive a credibilidade da urna eletrônica. Eu acredito que a urna eletrônica e a biometria são dois avanços que poucos países do mundo podem se orgulhar de ter no processo eleitoral. mas eu vejo o seguinte, claro que a justiça eleitoral, ela tem que ter todo o cuidado do mundo, porque se tu tem segurança no sistema hoje, tu poderá deixar de ter amanhã, se tu não tiver os cuidados que a gente está vendo que está acontecendo todo dia, de pessoas interferindo em sistemas de uma forma indevida e conseguindo o resultado com isso. Então, a justiça eleitoral até aqui, ela demonstra que tu tens segurança na urna eletrônica, mas eu acredito que o investimento que tem que ser feito para garantir que nós não tenhamos algum problema em futuras eleições no processo de urna eletrônica tem que ser um investimento permanente e principalmente devido a toda a interferência que está acontecendo com hackers aí fazendo absurdos pelo Brasil afora. Com certeza, e no sentido até de se conferir mais segurança, também está se implantando em todas as zonas eleitorais até o processo judicial eletrônico, o avanço da biometria também já é maior segurança na identificação do eleitor, a questão que o deputado falou sobre a liberdade da escolha, do exercício do voto, da escolha é consciente do cidadão para o seu candidato me parece que passa inclusive para um processo de aculturamento. Nesse sentido até a nossa escola tem patrocinado encontros, estivemos agora lá em Santana do Livramento e temos vários roteiros pelo interior enfocando biometria, processo judicial eletrônico e esse desenvolvimento da consciência cidadã até com palestras e mostrando aos jovens e a quem se apresente como é que funciona o voto, o sistema eleitoral, o sistema proporcional também, que muitas pessoas não entendem, não sabem como funciona. e também eu gostaria de não deixar passar em branco o comentário a respeito do tempo de propaganda, mas isso é uma disciplina do nosso congresso, da nossa Câmara. Perfeito, eu quero pegar o ministro agora. O sistema eleitoral só executa. Vou aproveitar o ministro agora porque tanto se fala e eu me lembro dele aqui na Expo Inter há dois anos atrás e também as manifestações com essa questão que nós estamos vivendo, primeiro o climático e depois as queimadas da Amazônia, a destruição da floresta derrubada que realmente devasta e nós sabemos disso e o presidente Bolsonaro contesta, briga lá com a Noruega, briga com a Angela Merkel na Alemanha, mas o senhor já tinha uma briga com a Noruega anteriormente? Você se recorda que na época eu fui o primeiro a questionar uma indelicadeza da Noruega com o nosso presidente. O presidente Temer na época fez uma visita e teve lá uma chamada de atenção pública e eu logo na sequência estava indo a Genebra para discutir a indicação de um fiscal do Ministério da Agricultura para a presidência do Código, inclusive conseguimos essa eleição e tive a oportunidade de conversar com os embaixadores e depois uma reunião com os ministros da Agricultura e lá eu falei e deixei bem claro que nós não fazemos política ambiental com migalhas, ou seja, não é aquilo que a Noruega está nos dando que fará toda a diferença, mas que nós tínhamos que valorizar o que nós estávamos fazendo. E naquela época eu levei um trabalho que foi muito bem feito pela Embrapa Inteligência Territorial, que foi inclusive um trabalho depois referendado pela NASA, onde mostrava que nós temos quase 66% da vegetação, de cobertura vegetal do Brasil, ela está à disposição da proteção ambiental, ou seja, à disposição do meio ambiente, ou seja, nós não podemos aceitar acusações injustas e isso eu deixei muito claro, mas com muita serenidade. Inclusive, tem um exemplo, Paulo, que eu coloquei com muita clareza lá. É como se nós tivéssemos um filho, ou seja, ou melhor, dois filhos que herdaram do pai uma área, uma propriedade de terra, os dois das mesmas proporções. Um filho resolveu abrir aquela área de terra, resolveu trocar toda a sua cobertura vegetal por riqueza, escola para os filhos, um carro novo, enfim, uma casa nova, enquanto o irmão do lado resolveu deixar aquilo fechado. Passam-se alguns anos e o irmão que deixou aquilo fechado resolve, então, explorar um pouco daquela propriedade para transformar em riqueza. Aí, o outro que já explorou tudo chega e coloca o dedo e fala, não, você não pode explorar? Qual é a justiça nisso? Então, nós temos que ser corretos e temos que ser justos. Nós temos a legislação ambiental mais rigorosa e mais completa do planeta. Em nenhum lugar do mundo, e olha que nós visitamos vários países e conhecemos a legislação ambiental de vários países, em nenhum país do mundo o produtor rural tem o ônus que o produtor rural brasileiro tem. Em alguns casos, nós temos que deixar 80% do nosso território fechado. É como se nós tivéssemos, por exemplo, você que está me assistindo, um hotel com 100 apartamentos, pudéssemos explorar economicamente apenas 20 apartamentos, porém, responsável por manter os 100 apartamentos funcionais. Esse é um ônus que o nosso produtor rural tem. E assim, esses exemplos ficam fácil para a cidade, para aquelas pessoas que não estão habituadas com o campo, entender. Então, veja, essa foi a política ambiental que nós escolhemos. Nós não podemos recuar nenhum passo nisso, mas nós queremos e exigimos que o mundo reconheça o esforço que o Brasil faz. vamos deixar as demais manifestações para o ponto final, que vem aí em nome de Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento, produtos Gimo, qualidade comprovada. Deputado Frederico Antunes, seu ponto final. Bom, em primeiro lugar, quero aproveitar o que foi dito no primeiro domingo ontem, aqui em Esteio, no que diz respeito ao público recorde do Parque Assis Brasil. E tenho a impressão que das mais de 80 mil pessoas que passaram por aqui... Mais de 90 mil. 90 mil pessoas. No domingo e mais de 50 no sábado. Então, que um percentual majoritário dessas pessoas são elas... têm elas um pequeno conhecimento de onde saem os seus alimentos. Então, elas realmente, depois de passarem por o Parque Assis Brasil, tiveram uma aula prática de como efetivamente e de onde saem os alimentos que nos abastecem e que nos dão força e saúde. E o Rio Grande do Sul é um chão próspero em relação a isso. A natureza nos brindou e os agentes gaúchos e gaúchas do campo são extremamente vocacionados. E o resultado disto é um Estado que tem amplas condições de reconverter aquilo que não está bem. Então, acreditando no que nós estamos vendo aqui e olhando o que nós estamos vendo aqui e que nós temos a expectativa de fazer com que o Rio Grande do Sul tenha essa saída das dificuldades financeiras. nosso deputado federal, Afonso Rã. Eu sou de Bagé, né? Eu sou de Bagé, né? Eu sou de Bagé, né? Tu não és de Cachoeira? Não, não. Eu sou de Bagé. Mas Bagé pertence a Cachoeira? Eu não sabia. Não é do meu... Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, não é do... Sou do Principado de Cachoeira. Não é do meu tempo. Mas eu queria... Mas tu lês, né? Oi? Não acompanhe. Já leu, né? Não acompanhe de longe. Como diz o Gaúcho. Não, primeiro, sem dúvida, né? A nossa Expo Inter é mais um absoluto sucesso com essas interações de entidades, instituições. E eu queria, né, também aqui sublinhar algo que fizemos ontem, muito importante, finalização do Freire de Ouro. Primeiro que, deputado Afonso Rã, sou autor de um projeto que reconhece a condição de evento cultural nacional, que é importante, né? Nós legislamos sobre isso bem recentemente, preservando o bem-estar animal, a prova do Freire de Ouro. E em relação também ainda à ABCC do Cavalo Crioulo, nós lançamos, né, à ABCC ontem, Chico Fleck, presidente, a Arena do Cavalo Crioulo, que é um investimento da ordem 12 praticamente quase 13 milhões. E nós teremos aí uma estrutura, porque se tornou pequena aquela estrutura, para receber um evento de apelo popular. E é, como disse aqui, eu acho que foi o deputado Frederico Antunes, de que aqui é o campo, né, que chega e que se aproxima da cidade. E é a cidade que conhece o campo. Então, é extraordinário, no âmbito dos negócios, no âmbito dos debates. Podemos falar de tudo, dos ovinos, do arroz. Já participamos de tantos eventos, dá vontade de não ir à Brasília esses dois dias. Mas eu vou me deslocar, inclusive, em função lógica dos compromissos. Mas dá uma grande notícia, inclusive, nós aportamos dois milhões de reais para iniciar essa obra do Cavalo Crioulo, que é a Arena do Cavalo Crioulo, que eu considero muito importante como estrutura aqui do parque. Perfeito. do deputado Rodrigo Lorenzoni. Paulo Sérgio, gostaria de agradecer a oportunidade. Estamos aqui na vitrine do nosso agronegócio. Falamos ao longo do programa aqui da qualidade e dos bons índices de produção que temos da porteira para dentro. E estes índices melhoram de forma significativa à medida que o produtor rural também vai agregando ao seu manejo a tecnologia e a inovação. Nesse sentido, estaremos promovendo a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha com a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo e de Agricultura da Assembleia. Uma grande audiência pública agora na quarta-feira, às 14h, na Casa da Assembleia. Gostaria de convidar a todos aqueles que têm interesse no tema. E só para ilustrar a que nível de tecnificação nós estamos chegando, eu conheci hoje isso aqui no parque, eu sou veterinário, então eu fiquei mais deslumbrado ainda, com uma seringa, conhecida pistola, para fazer aplicação, por exemplo, de antibiótico, antiparasitário em bovinos, que ela tem um chip, que quando tu aproxima ela do animal, ela lê o chip que o animal usa, ela calcula a dose, dessa forma não há risco de sobredosagem, que vai fazer mal para a saúde do animal e vai fazer desperdício econômico, nem subdosagem, que nos coloca também sob riscos sanitários, faz aplicação em tempo real, isso vai para dentro de um sistema, está no celular do proprietário, ou seja, o campo e a inovação andam cada vez mais junto. E com esse objetivo nós estamos propondo essa grande discussão. também vai passar por esse processo. Tomara. Tomara. Mas é verdade, a gente pode ter certeza que vai passar por isso. A criança já vai nascer chipada. Não, mas é, vai acompanhar, vai ser a identidade, vai ser tudo. Meu caro ministro Omar Novak. Bem, Paulo, nós estamos passando um momento hoje bastante delicado na nossa política internacional e esse é o tema que eu me propus aqui a discutir. O Brasil é um grande player no mercado internacional e isso incomoda muitos países. Esse acordo União Europeia e Mercosul demorou quase 20 anos para sair por conta das existências de alguns países e óbvio que eles aproveitam esse momento para nos apontar fatos muitas vezes injustos, mas que se nós não soubermos fazer o contraponto adequadamente poderá trazer prejuízos tremendos para o setor agropecuário brasileiro. Mas eu estou muito otimista, o presidente Bolsonaro tem colocado de modo muito firme a sua preocupação com o campo, tem colocado de modo muito firme a forma de defender o agronegócio e defender todas as conquistas que nós fizemos. Nós só precisamos ter um equilíbrio nesse discurso e mostrar com fatos concretos que nós fizemos a lição de casa. Não é justo que o Brasil seja apontado de forma a não fazer o que fez pelo meio ambiente, ou seja, dizendo o que não fizemos pelo meio ambiente, sendo que nós temos tanta coisa para mostrar. Hoje, tem que ficar claro, não houve alteração da legislação ambiental, continuamos com a legislação das mais rigorosas e mais completas do planeta, quando se fala em proteção da biodiversidade do planeta. Não mudou a forma de atuação dos órgãos ambientais, continua sendo rigoroso o cumprimento da legislação e isso precisa ser mostrado para o mundo, porque estão distorcendo o discurso, querendo dizer que o Brasil não fez a lição de casa e isso está errado, mas nós temos que ter muito cuidado na hora de comunicar, comunicar de forma precisa e chamar a todos na mesa e mostrar com muita transparência. É assim que nós vamos vencer mais essa etapa. Nossa desmariadora, Marilene Bonzanini, presidente do TRE do Rio Grande do Sul. Bom, cada um puxando a brasa para o seu assado, aproveitando essa oportunidade. Estar na Expo Inter é assado mesmo. É, é assado. Não, tem um assado e tanto ali fora. Estamos visitando aqui a deputada Franciane Bayer, viu, Frederico? Sim. Alertando aos frequentadores da Expo Inter, pessoal aqui de Esteio e tem várias cidades que estão em processo de revisão biométrica com prazo de conclusão para esse ano ou máximo em março compareçam, senão os títulos serão cancelados. E nós teremos uma eleição municipal com um percentual bastante defasado de eleitores, porque não haverá prazo hábil para a reabilitação. Prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Bom, Paulo, agradecer sempre a oportunidade de estar no teu programa, de conversar com todos, toda a audiência da Pampa e destacar que essa nossa Expo Inter é a primeira Expo Inter com liberdade econômica. Acho que isso é um fato que a gente merece destacar. Esteio foi o primeiro município do Brasil a implantar uma lei municipal de liberdade econômica, sancionei a lei no dia 8 de agosto e só para ter uma ideia, no ano passado nós tivemos que emitir mais de 400 alvarás para empreendimentos aqui dentro do parque. Este ano não foi preciso nada disso. Então, as pessoas que vieram de diferentes partes do Estado ou até de fora do Estado tinham que vir dias antes para ir lá na Prefeitura, fazer o seu registro, para emitir o alvará, pagar taxas e tudo isso. Este ano não precisou mais fazer. E muitos até se surpreendiam quando a gente informava agora que não era mais necessária essa condição. Então, a gente evitou gastos de recursos financeiros, de tempo, das pessoas terem que ir lá. Diminuímos a burocracia e não diminuímos a atividade fiscalizatória. Então, a nossa vigilância sanitária que tem a responsabilidade de fazer as inspeções de quem faz a comercialização de alimentos, como lá na agricultura familiar, por exemplo, continua desempenhando o seu papel. Então, não há prejuízo nenhum ao consumidor final, porque a atividade fiscalizatória por parte do Poder Público Municipal continua acontecendo. O que não tem é a burocracia, o entrave, o custo para quem quer empreender. Então, é assim na Expo Inter, mas é assim aqui em Esteio para todos os outros dias do ano ou para todas as outras atividades que sejam de baixo risco. Não tem mais essa necessidade. É a primeira Expo Inter, na 42ª edição, primeira Expo Inter com liberdade econômica. Governador Germano Rigotto. Bom, primeiro, desejar que nós tenhamos uma grande Expo Inter ali. Sou muito bem e com certeza vai terminar muito bem. Temos uma grande safra, temos o agronegócio bombando, apesar de todas as dificuldades da nossa economia. Hoje a Bolsa caiu de novo, hoje o dólar chegou a 4, fechou em torno de 4,13 reais, quer dizer, há muito tempo não se tinha essa situação. Então, nós temos nuvens escuras aí no horizonte, devido a uma crise internacional, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, os problemas na Europa. mas nós temos também, ministro, que cuidar da nossa comunicação. Me desculpe, isso que está acontecendo, nós estamos dando, às vezes, arma para o nosso inimigo. Quem é que não sabe que a França é protecionista, o Frederico Antunes vai ter a oportunidade de debater o acordo União Europeia, Mercosul, quem não sabe que existe um protecionismo e que não tem boa vontade da França com relação a esse acordo, porque é um protecionismo excessivo com relação aos seus produtores rurais. Mas nós erramos na comunicação. O ministro Pleyro Maggi disse muito corretamente que se nós não cuidássemos da comunicação, nós podíamos ter retaliação pesada aos produtos brasileiros. Então, se nós estamos vivendo um grande momento do agronegócio, nós temos que ter cuidado, porque eu acho que, se o governo acerta a mão em muita coisa, ele está errando a mão na comunicação e deu arma, infelizmente, para aqueles que não querem o bem do Brasil e não querem disputar em igualdade de condições com o nosso. E recebemos agora o deputado estadual Lisiane Baier, Lisiane Baier, que nos dá o prazer... Fran, a Lise é tua irmã, que é deputada federal, que ela te chama de Fran. Exatamente. Prazer tê-la aqui, deputada. Prazer. A Fran, deputada Fran. É, nós temos duas Fran da Assembleia Legislativa esse ano, né? Isso é eu e a Fran Somense. Mas eu estou dando a minha passada pela Expo Inter. Tudo bem, prefeito? É um prazer poder estar aqui com vocês. A Expo Inter, eu disse, né, teve o privilégio de começar com o final de semana com um tempo maravilhoso. As notícias são ótimas, né? Nós já tivemos recorde de público no domingo. Então, estou passando pelas minhas visitas aqui na Expo Inter para desejar sucesso e convidar, né? Convidar todos que estão em casa. Vem para a Expo Inter, que está muito bonita como sempre. E esse ano, então, está sendo um ano de bater os recordes. Eu tenho certeza que como mais uma vez vai ser sucesso. Olha, sucesso também. A casa é sua aqui, sabe disso. É a primeira vez que a senhora vem aqui nos estúdios da TV Pampa. Aqui na Expo Inter é a primeira vez, né? Sim, lá a gente já é. Ela já tem a chancela do Pampa Debates ali, como todos, né? Quem menos vai lá, olha o ministro que vai mais que o deputado Afonso Rá. Ele vem de Brasília para participar. Tem que chegar mais. É grande, porque é Bagé, Bagé, Bagé. É que a agenda do deputado federal, agora vou até justificar e vou ajudar, né? É complicado quando vem, tem que ir para a base. Pedro Vesfalen está toda semana lá. O Reis está toda semana lá. O Lazia também. Isso dá uma boa notícia, né? Bagé vai ter voos agora semanais. Está mais fácil daí. Não é, daí vai facilitar. E tem uma outra boa notícia agora. Cachoeira, como organização dos países produtores de água, vai fazer um acoduto para Bagé, para atender Bagé. Porque a barragem ainda não saiu. Ainda não saiu. Então nós vamos resolver esse problema. Quero agradecer. Sabe o nome da barragem lá, né? Sanga rasa. Sanga rasa. Aí fica difícil. E o Neimânica está ali, de olho. Aí, Neimânica. Ele vai estar no ar aqui com a gente. Obrigado, deputada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado ao Afonso Rã, nosso deputado federal. Obrigado, meu caro Rodrigo Lorenzoni, é o nosso eterno ministro aqui, é o Mar Novak. Obrigado à nossa queridíssima, quase que chamou deputada, eu prenunço, Marilene Bolzanini, presidente do DRE do Rio Grande do Sul, e o meu amigo Leonardo Pascoal. Sem falar, essa figura aqui de todos, os gaúchos aqui, né? Ontem nos deixou mal, não compareceu, mas o senhor, ainda bem que estava lá dois governadores de excelente qualidade, José Ivo Sartori e Eduardo Leite. Mas eu sei do sucesso do evento, eu fico feliz com o sucesso do evento, e sou talvez o governador que mais tenha participado da entrega do Troféu Sul-Senar. Senar o Sul. Sendo governador ou não sendo governador? Olha, às 18 horas, 53 minutos, nós estamos cerrando o nosso Pampa Debates aqui diretamente do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Em esteio. Em esteio. Ou no esteio, para quem é pessoal também gosta do no esteio. É verdade. Com a nossa 42ª Expo Inter, Expo Inter 2019. Amanhã retornaremos daqui, não esqueça, sábado e domingo, estamos aqui pela manhã, a partir de 11 horas da manhã. Obrigado, Boa noite, até amanhã. Pampa Debates na Expo Inter 2019. Oferecimento Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Estara, evolução constante, GBOX, a proteção certa para a sua família. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Castro, sabor irresistível, experimente, crie e invente. Ciaves 2019, 27 a 29 de agosto, em São Paulo. Alibenha, carne suína que o mundo aprova. 42ª Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio. Inspiração que vem do campo. FECO Agro RS, um trabalho de união no cooperativismo gaúcho. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Simers na Expo Inter 2019, conexão com produtividade. Chevrolet Trailblazer, venha conhecer. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Unimed na Expo Inter 2019, toda proteção para cuidar de você. A região leste do Uruguai espera você de braços abertos no próximo feriado. Vosco do Brasil, sabor com qualidade total. e Rede Ideia, certificação digital. Somos uma rede em uma só ideia. Pampa Debates, oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras, só outro Banri Compras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.